Bom dia, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e a minha dica hoje vai para os passageiros que tenham alguma dúvida Se o Uber funciona em outro país a minha resposta é sim! Com a sua mesma conta do Brasil, seu mesmo cadastro, seu mesmo cartão de crédito, você consegue solicitar Uber em qualquer lugar do planeta, quem dirá do universo no futuro breve Então eu tive a experiência quando eu fui mochilando na Europa em 2016 o Uber já estava bem forte lá aqui em Curitiba acho que ainda não tinha Uber só tinha Uber em São Paulo posso estar falando besteira aqui mas eu usei Uber lá uma ou duas vezes e nem chegou a ser na minha conta, peguei Uber com amigos mas quando eu fui para a Índia eu usei bastante Uber e lá tinha o Ola também, eu usei bastante Uber eu usei bastante Ola e com a mesma conta do Uber daqui funcionava lá tranquilamente e eu usei lá voltei para cá e o meu Uber funciona então você aí que vai fazer uma viagem internacional e está preocupado de como é que você vai chegar no hotel como é que você vai visitar os lugares com o seu mesmo cadastro o seu mesmo cartão de crédito aqui do Brasil você pode fazer as suas corridas Uber em qualquer lugar do mundo beleza pesada? tudo de bom para vocês e é isso aí então ol